Se liga nisso, velho. Calma aí, deixa eu esconder a tela aqui. Guinevere tá broken, velho. Guinevere tá broken. Olhem isso, rapaziada. Eu tava de boa na faculdade assistindo minha aulinha. Quando eu entro no Instagram, minha senha tava errada. Um dispositivo não reconhecido acabou de fazer login perto de Bangkok, Tailândia. Olha só isso. Quando eu vejo o meu perfil, olha o nome do meu perfil. Simplesmente Yudder 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 Só o login na Tailândia, pô. O cara me hackeou, filho. O cara me hackeou. Quando eu fui ver, era porque meu Instagram tava clonado. Meu Instagram tava conectado com o Facebook. E meu Facebook é um e-mail. Era um e-mail, né? Que eu caso acho que em 2010, pô. Era um e-mail que eu nem usava mais. E-mail lá de 2010. Aí eu tive que recuperar o Instagram. Depois eu recuperei o Facebook. Troquei o e-mail do Facebook. Aí eu troquei meu nome no Instagram. Mas tá maluco, velho. Só o Yudder 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 Yudder